E aí galera, beleza? A Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e todos nós estamos carecas de saber que o GTA V é um jogo incrível, é um jogo que bateu um monte de records e vem batendo e provavelmente até sair os 6 vai bater com online, com vendas e os caras Mas existem coisas que a Rockstar não quer que a gente saiba, não quer que a gente vê, não quer que a gente perceba e nós vamos assistir um vídeo aqui do Vuko, o Vuko é incrível, o canal dele está na descrição que eu estou usando esse vídeo Que é basicamente a segunda parte dos erros que tem dentro do jogo, lógico que isso não vai estragar a sua gameplay ou coisa e tal, a sua experiência com game Mas são coisinhas que por mais que a empresa trabalha para pulir o jogo, para arrumar o jogo, sempre tem ele, os bugs, os erros, os defeitos E a gente vai ver aqui mais alguns galera, o vídeo original está na descrição, como também a Shake Mods Bom, se você pegou o jogo agora, está jogando o GTA agora, precisa de level, dinheiro, ou você é antigo e parou porque faltou grana A Shake Mods pode resolver o seu problema, você pode participar no cartão, pagar no boleto mano, tem uns pacotes legaisinhos lá e você pode ter level, muita grana Para quem joga no Playstation 3, Xbox 360 e PC, bora dar o play nesse vídeo e se fosse da Ubisoft o jogo, a gente ia encontrar muita coisa né mano E não precisa nem de um vídeo né, você já deve ter visto vários bugs aí, bora ver essas paradas Então bora dar o play aqui galera e ver essa parada, que deve estar bem legal, vamos lá Ah, isso é o clássico né velho Isso aí está ligado, isso aí todo mundo está ligado velho Eu acho que a de tênis também não passa Viu a cerca de segurança ali, alarme, arame, farpado Arrancar a perna, oh, passou por dentro Passou por dentro velho Como puedes Textura 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 Nossa velho, dá para ver lá do outro lado ó Dá para ver lá do outro lado ó Está atrás, tá ligado Transparente Transparente Vamos ver isso aí Árvores Tava plantada Tava plantada lá ó É colar ar Colar ar Puxa Uma vez sair o cara tem que Nossa Glitch Ó Se você jogar um pneu assim Ele faz isso Só que ele não faz isso infinito né Obviamente o pneu ele roda assim ó Se você jogar ele Aí você está Mas aí você está Glitchado Molotov na chuva Só que apaga Ó Ai E Era Não era para acontecer Isso né Bravado Os pedais do bravado Sabe que não aparece? Caraca, não tem o acelerador, velho Não tem o acelerador, não tem o freio Olha lá Não tem, olha lá Muito louco, velho Olha lá, não tem, ó Colocou de dia e de noite Eu acho que os demais carros tem, né Acho que só desse que ficou faltando Entendi Ah, a luz não embaça o rosto Não dá aquela, tá ligado? Fica, quando a luz vem no seu olho Você fica meio assim, embaçado, né Não acontece Se você colocar um óculos, aí escurece Óculos escuro Então tá saindo essa sombra aí Pô, Ubisoft Que nem Ubisoft Que nem o GameZen, né Qualquer bug que ele vê no jogo Ele fala, pô, Ubisoft Até o Ubisoft tava querendo gravar com ele aí O bicho é bicho do mato, velho Não vai conseguir não, hein Não sei que os caras dão muita grana, né, mano Só rolar muita grana Ó, marcação da pista Tá direcionando pra você virar Ué WTF Você viu que a rua tava pra você A marcação Ó, aí tá certo, ó Pode ver, ó Marcaçãozinha ali Marcação Só que lá não tá errado Engenharia de trânsito da... 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 Ih, esses matos aí, velho No primeiro vídeo que a gente viu Tinha um dentro da piscina, velho Um mato desse aí, ó Como é que nasceu esse mato aí, velho Eles quisem fazer meio que aquelas... Aqueles fungos que dá Verde Eu nem... Nem vi o que tava escrito ali Ah, não tem o bocal do combustível Dos carros, ó É, isso é um erro bizarro Mesmo que você não vá lá e enche O... O carro Você não tem isso, né De você encher o... O combustível do carro Mas teria que ter, né O bocal, né, velho Teria que ter Se você dar um tiro E vazar combustível No seu carro Lá no velocímetro O... O nível de combustível Ele desce, galera Não sei se vocês estão ligados nisso Aí isso acontece Vamos ver isso aí Ué Nossa, bugadaço Ele vai... Olha lá, olha lá Ué Não tem... Não tem textura Não tem física ali, ó Mais um Nossa, não tá encostando Olha lá, ó Não encosta Olha lá Da hora, mano Esse... Não encostou Bababababababam Ué De onde tá sendo essa sombra? Ué Que loucura, mano Agora um glitch Funny glitch Nossa, mano Quem joga o... Play or no Battlegrounds Tá ligado Que se você fazer isso aí Já era Você tá morto, velho Explode o carro Explode a moto Olha aqui Olha o Franklin lá Bugadaço, mano Bom, galera Bem legal esse vídeo Eu me amarro nos vídeos do Vuko É... Ele já fez os detalhes Né? Detalhes, assim Que... Esses são os erros Mas Se você for ver O vídeo dos detalhes O GTA tem muitos detalhes Detalhes incríveis De sombra De reflexo É... De textura É... De... Nos carros também Pneu furando Motor Mano Tem muito detalhe E esses são os erros E é a parte 2, galera Se você tá vendo Esse vídeo Não viu a parte 1 Eu recomendo que você veja Ou lá no canal do Vuko Ou aqui Que a gente mostrou Eu Se eu lembrar Eu coloco o vídeo no final Galera Me perdoe aí Eu tô gravando esse vídeo Bem tarde Porque... Eu sei que eu não vou acordar cedo Pra gravar Então eu tô gravando aqui Quase 5 horas da manhã Mas tamo junto Espero que vocês tenham gostado E se gostou Já sabe Clica no gostei Compartilha Me segue nas redes sociais Eu nunca peço Mas se você quiser me seguir Instagram e Twitter Tá aí na descrição Beleza? Até uma próxima E... Fui! Tchau! 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 Tchau!